A equipe do 23º Batalhão da Cidade de São Mateus apresentou na noite desse domingo o Alexandre, de 40 anos de idade, que, segundo as informações, que após ele ingerir bebida alcoólica, ele acabou agredindo a sua própria companheira naquela cidade. As informações dão conta que ele encontrava-se bastante alterado, inclusive fazendo diversas ameaças. Ele acabou sendo apresentado na noite desse domingo e nós conversamos com o Tenente Estras, que traz os detalhes de toda essa ocorrência oriunda lá da cidade de São Mateus. Quer falar alguma coisa a respeito desse problema aí? Briga de família. Briga de família, né? Essa confusão foi você com quem? Com quem foi? Com seu pai, né? Mas seu ingeriu bebida alcoólica? Sim, né? Acabou com o seu tio também. A situação foi o seguinte, nós recebemos uma ligação, né? Por volta das 5 horas da tarde, que esse indivíduo teria quebrado o carro do seu pai, né? E que estava embriagado, o que já tinha acontecido outras vezes, né? E a família chegou na casa lá da vítima que solicitou nosso atendimento. E nós acabamos encontrando um indivíduo, né? Que confessou que realmente tinha feito isso. E o pai dele, que já tem problema cardíaco, estava muito assustado devido a essa violência física, no caso, danificando o patrimônio dele. E psicológica também. Pediu que a gente conduzesse aqui até a delegacia para tomar as provis das cabelhas. Não, ele não esboçou qualquer tipo de reação com relação à abordagem policial. Como a gente trouxe ele com muita tranquilidade para cá. Agora é só esperar as provis das cabelhas que ele tomava. Ele é casado com ele? Foi nos informado que ele está separado. Inclusive, já tem uma ocorrência de Maria da Penha contra ele. A informação é que a gente tem que realmente estar separado. Você separeu que eu moro no carro do pai e sempre que bebe, fica meio que agressivo. Pelo que o pai informou, é a segunda vez que ele ficou dessa forma, né? Agressivo. Não sei se toda vez que bebe, mas que ele já apresenta esse comportamento oxio com a família. Isso sempre foi passado para a gente.